Olha a cuequinha, olha a cuequinha do véi, olha. Pessoal, isso é uma calcinha, olha e presta atenção, olha a cor, olha a cor, não acredito, olha para a cara do véi, olha aí, olha os dois agora na mesma tela, tem uma tela, você acha que esse véi, é boiola ou não é, ele é gay, e ele disse que tem uma meninazinha de 22 anos, chumou, chumou, chumou.